já desabilitou aí para mim pular então procedimento foi feito com sucesso conta Google de a 22 o sm a 225m ele tá no Android 13 para o binário 10 e na segurança do mês 7 de 2024 e tem processador Mediatek Opa Cristian Alves aqui eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Locktool, Chimera, Boy Me Schemats e ZXW Essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagarem até 12 vezes no cartão e os smartphones Samsung com processador Mediatek anteriores ao mês 5 de 2024 faziam no modo download que é o mesmo modo Odin de forma muito simples na Locktool porém após a atualização do mês 5 de 2024 eles não fazem mais no modo download mas você ainda pode fazê-los no modo test point na verdade com o test point isso mesmo dispositivo Samsung com processador Mediatek você pode fazer com o test point então se você quer aprender fica comigo até o final desse vídeo como desbloquear esses dispositivos Mediatek na nova segurança E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo você pode chamar nosso desbloqueio que fazemos para você Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros E para você fazer o desbloqueio do seu A22 do que você vai precisar você vai precisar ter aí instalado um Locktool link vai estar na descrição para você ativar 3 meses, 6 meses ou 12 meses e muita atenção que você vai precisar também dos drivers Mediatek a maioria dos erros acontece por falta ou por má configuração dos drivers Mediatek e para te ajudar eu vou deixar esse card aqui em que eu mostro como resolver conflitos em drivers Mediatek você vai precisar também do test point vou deixar um vídeo bonitinho arrumadinho para você mostrando o local do test point vamos lá comigo agora E nós já vamos começar aqui comparando o test point é muito importante você saber o local exato do test ponto para ter isso no processo e é claro os drivers são essenciais mas como você já fez a instalação dos drivers então olha só test point aqui ó te mostrando na placa o local do test point são esses dois pontinhos aqui ó próximos aqui ó da antena e é muito importante você também ó tirar o cabo o flex da bateria desconectar ou parando aqui no computador então ó você tem aqui o local exato do test point esses dois pontinhos vai fazer colocar a pinça nesses dois pontinhos e aí o procedimento vai começar agora detalhe quando o dispositivo é Mediatek você tem que executar o comando primeiro para depois fazer o test point tá certo então vamos lá agora para o desbloqueio E aí fala para mim o que você tá achando desse procedimento e nesse A22 com test point que tem processador Mediatek eu quero te falar que caso você precisa eu faço esse procedimento remotamente para você se você for técnico nós podemos fazer abrindo o aparelho assim mas eu faço também se abrir então fica a dica não sofra precisando vai tá embaixo o link aqui para você acionar o nosso suporte remoto e vamos entrar no seu computador e vamos fazer o procedimento para você com test point ou sem test point agora vamos continuar o procedimento depois que os dados estão configurados e já tem o test point fazer o desbloqueio é muito rápido ó você abre é um lock tool aqui aqui é um lock tool você vem na guia Mi Find Security coloca o modelo exato do seu dispositivo no caso o meu é o A225M Samsung tem que estar na guia Samsung aqui ó por isso que não mostrou vamos lá Samsung aí o modelo A225M agora foi ó out né e Brown no modo Brown nesse caso nós vamos fazer com um test point então eu já vou executar aqui ó o Erase FRP ou você pode fazer também ó Factor Reset e os dois juntos por exemplo se o aparelho não tiver sido nem resetado ainda eu vou fazer os dois juntos ó Factor Reset mais FRP eu vou clicar para executar o comando e a interface começa a trabalhar enquanto isso o aparelho segue lá uma ponta do cabo está conectada aqui no aparelho a outra ponta está semi conectada ainda não está conectado ele me deu uma mensagem wait for device aguardando o dispositivo agora eu vou pegar a pinça para fazer o test point no local exato eu já identifiquei flex da bateria está desconectado aqui eu vou colocar o test point no local exato só um minutinho colocar aqui e agora vou inserir o cabo USB vamos lá inserir o cabo USB ó já foi feito posso soltar aqui ó já já começou a leitura procedimento tá sendo feito Erase FRP Erase User Data procedimento feito em 58 segundos e agora todas as configurações são o aparelho e eu precisei montar o aparelho porque porque como eu usei a opção reset quando você ligar ele vai pedir para você entrar no modo recover toda vez que você reseta pelo programa você tem que entrar no recover ele já entra automaticamente no recover e aí você precisa fazer o procedimento então por isso que eu já montei o aparelho tá então se você usar a opção de só reset FRP ele não vai entrar no recover então vou virar o aparelho aqui vamos inicializar lembrando que eu já entrei no recover porque porque esse aparelhinho eu tô sem os botões aqui ó o flex né do botão então dispositivo já inicializou aí já montei já fiz a inicialização dele tá tudo ok aí deixar arrumadinho para você e agora vamos ver o teste né vamos verificar se tirou a conta Google mesmo vamos lá ó concordo é aqui ó depois disso que vem aquela parte ó já desabilitou aí para mim pular então procedimento foi feito com sucesso então eu vou fazer as configurações iniciais aqui do aparelho e quando eu faço as configurações iniciais eu quero te falar que toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo prático conteúdo atualizado para você que quer se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone por isso vale a pena você se inscrever no canal ativar sininho de notificação e se o vídeo somou se o vídeo te trouxe conhecimento e deixa o like também e todo esse conteúdo que eu trago aqui são testados por exemplo todos os arquivos que eu uso os programas são testados e são disponibilizados para você aí ó sem propaganda e download direto sem vírus também tá certo então ok dispositivo feito com sucesso aí tá aí procedimento feito e para você que ficou comigo até o final eu vou deixar esse card aqui em que eu te mostro como você fazer A22 no modo Odin conforme a segurança conforme a segurança o procedimento muda muda sim então vou te mostrar um outro método para quando o aparelho pode ser feito também no modo Odin que é o mesmo modo download então clica aqui eu te encontro lá até o próximo vídeo e aquele abraço